Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer, pra aprender então a dar valor a um grande amor. Pelo amor de Deus, cara, nascer nos anos 90 é osso! Fala, moleque! Tô eu aqui pra mais um vídeo e o tema sugerido essa semana pra mim foi infância. O que eu posso dizer sobre a infância, cara? A infância é a época mais maravilhosa da nossa vida, velho. A infância é a época que você podia andar na rua com o cascão no pescoço, o pé sujo de barra e freada na cueca. Porque você era feliz! Higiene pra quê, cara? Você é criança! Quem nunca? Quem nunca, velho, brincou o dia inteiro na rua, voltou pra casa imundo, ligou o chuveiro e fingiu pra mãe que tomou banho? Quem? Quem nunca, velho? A infância era a época mais maravilhosa da vida, velho. A infância pra quem nasceu nos anos 90, cara? Nos anos 90, 89, 88? Foi outra totalmente diferente pra quem já nasceu nos 99, 97, 2000. Foi uma infância totalmente diferente porque não tinha tecnologia no Brasil. Não tinha, cara. Não tinha tecnologia, não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha computador. O seu acesso à TV era limitado porque sua mãe tava vendo as novelas da Globo. Então você podia ver desenho só de vez em quando. Você não tinha essa libertação. Você não tinha 10 TVs em casa. Você tinha uma. Uma pra família toda. E você tinha que intercalar seu tempo de jogar videogame, de assistir televisão com os da sua mãe. E você tá ligado que mãe tem preferência, né? Com mãe é simples. Vou ver a novela. Se interessa o que você tá fazendo, ela vai ver a novela e já era. A época de quem nasceu nos anos 90 já começa a diferir pela época da escola. Porque, mano, a escola já era outro nível. Porque você para e pensa, cara. Hoje em dia, na escola, você tem muita essa informação. Porque quando eu sou dos anos 90, era a época de você fazer prova no mimeógrafo, cara. Sabe o que é fazer? A maioria nem sabe. A maioria dos jovens de hoje nem sabe o que é um mimeógrafo, mano. Mas naquela época, as pessoas passavam o mimeógrafo pra você. Se vocês entravam nas primeiras carteiras, mano, você pegava a prova feita no mimeógrafo, você pegava ela, dava aquela primeira cheirada, você já ficava loucaço. O resto da aula, você já ficava autista, assim, ó. Obrigado, professora. Na nossa época dos anos 90, não existia bullying. Não existia bullying. A escola era para os fortes. Josinho do Pão! Pô, mano, para de me duvar aí, mano. Ah, tá uma zoada, para aí. Ah, Dumbão, Dumbão! Ah, professora, você tá me zoando, professora? Ah, ela toda, mano. Zoando o quê? Não aguenta uma brincadeirinha? Toda hora tem que ficar virando pra falar com você? Josinho, eu vou querer falar com seu pai. E você fica quieto, Dumbão! Ah! Não tinha essa. Tudo era motivo pra chamar os pais. Não era que nem hoje. Hoje em dia, pra o professor chamar seu pai, cara, você tem que ser o homicida dentro da sala. Você tem que pegar, enfiar o lápis na jugular do seu colega e continuar assistindo a aula. E ainda assim, ela vai pensar se chama o seu pai. Na nossa época, você respondeu? Chama o pai. Você entrou na sala? Chama o pai. Você entrou na carteira? Chama o pai. É, filho. Aquela época, tudo era motivo de chamar o pai. E os pais tinham corretivo na ponta da língua. Ou melhor, na ponta dos dedos. Desses aqui, assim, ó. Pegava na nuca, você já ficava em coma uma semana. Cara, a minha relação na infância com meu pai era muito simples, cara. Era uma relação a três. Era eu, ele e a cinta. Eu, ele e o chinelo. Eu, ele e o que ele achasse, cara. Se ele achou qualquer coisa, a minha relação com ele era essa. Era na época que você não precisava de uma razão pra apanhar. Se você tá triste, você tem que apanhar. Porque se você tá triste, você não trabalha. Essa era a pergunta. Se você não trabalha, você tem que te falar de estar triste. Hoje em dia, eu concordo, cara. Só de você lembrar de trabalhar, já dá uma depressão. Voltando. Então, você não, você apanhava por qualquer coisa, cara. Se o pai chegava em casa de mau humor, alguém vai pagar por isso. Pelo amor de Deus, mano. Esse serviço tirou meus coros hoje, hein, mano. Olha aquele moleque. Oê, chega aí. Fala, pai. Fala, pai. É assim que eu te ensinei? Não responde não, moleque. Pera aí, vem cá. Era assim, não tinha, tinha reio, filho. O coro comia dia, noite, noite e dia. Você fingir que tava dormindo, não era desculpa porque você ia apanhar dormindo. Não tinha essa. Tinha essa. Cara, até as brincadeiras na nossa época eram diferentes, mano. A gente brincava de pega-pega, esconde-esconde, jogava bola, rodava pião, bolinha de gude, bater kart. Quem nunca fez uma ração nos cardíacos guiou do amigo? Quem nunca? Quem nunca bateu no colega por causa de um taso? Taso, filho. Taso era a vida naquela época. Comprava o salgadinho só por causa do taso. Não tinha o salgadinho. Foi aquela sala que ia jogar no bueiro. Era só o taso. Fih, era outra época, mano. Hoje em dia é tudo pelo tablet. Vamos jogar bolinha de gude? Vamos. Cada um pelo seu tablet. Não tinha isso. Até as brincadeiras eram diferentes, cara. As crianças andavam na rua, tudo remelenta, com roupa rasgada, o dedão estourado porque jogou bola, a boca sangrando porque caiu de boca na guia e era feliz, filho. Porque você não podia voltar pra casa derrotado. Tinha que voltar vitorioso, sangrando, mas vitorioso. Era assim que era a nossa infância, mano. Não tinha acesso à informação. Você não tinha a informação na ponta dos seus dedos. Hoje em dia, cara, a juventude tá se perdendo, a infância tá se perdendo por causa do acesso à informação. Você tem muito acesso à informação muito cedo. Muito cedo, cara. Você vê criança de 10, 11 anos chorando pela mãe por um tablet. Vê criança de 10, 11 anos chorando pela mãe porque quer um celular. Vê chorando no computador. Você vai ver criança chorando no computador, criança depressiva, mano. Porque tem acesso à informação muito cedo e aí perde a infância, perde a inocência. Nos anos 90, cara, não tinha isso. Você vivia a sua fase de criança. Por isso que tem tanta criança doente hoje. Porque elas não curtem a sua fase, não curtem a infância, cara. Isso serve de aviso tanto pros pais de hoje em dia, pais e filhos, quanto pra gente mesmo, cara. Quanto pra gente mesmo. Quando for criar os nossos filhos, tentar não dar tanta tecnologia pra eles e fazer com que eles curtem a fase de criança, mano. Porque é a melhor fase da sua vida e é uma fase que não vai voltar. Eu queria mandar um salve pro meu primo Rafael, que foi quem sugeriu o tema. E a Ju Lima também. Muito obrigado por sugerirem o tema dessa semana. Continuem sugerindo temas pra mim. Isso vai ajudar muito. Muito obrigado por assistir mais um vídeo meu. Muito obrigado pelo acesso. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de dar like pra ajudar a compartilhar o vídeo. Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreve. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, os links das minhas redes sociais, das redes sociais do canal, pra que você possa dar sugestão lá. É nóis. Valeu!